O que é mentiroso? O que é? Tu não estás a gravar? Eu estou? Estou a fazer live Estou a fazer live Vai aqui? Ah, está estudando Olha Agora eu ajudo em... Eu posso Para o que? O que é? O que é? Eu não vou mais ganhar Nunca mais ganha Não, nunca mais ganha Cuidado por que você Você não está a gravar? Você não está a gravar? Você não está a gravar? Eu fugi Vem cá Vem cá Para mandar daqui Aaaaaa 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 Opa quem mandou mensagem de outro Que vai vir Ai o carrinho Aaaaaa Há tão puta ainda joga Quem é mano? Quem é mano? Ah Como assim? é que me... mas que é que está aí? mas que é que está aí? vem cá eu estou aí não vou para aqui para tomar minha coisa eu vou para aqui para tomar minha coisa mas tem gás? eu vi peraí sou eu o carinha está a ver que é o carinha 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 vai cá vai cá vai cá deixa eu bater esse bote o bote acerta um tiro em mim tem dois garra que te ama e como é é tão Koveja é o carinha é a deita é a deita é a deita na cá é o vídeo é assim o vídeo acaba só para 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 darmos uma partida pois há muito tempo não para darmos uma vitória 3 quantos minis? 3 quantos minis? 3 quantos minis? 3 quantos minis? 6 minis 6 minis 6 minis perai 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 eu vou ativar aqui o chat perai non vou dizer nada paga a spar e paga a spiro che o sa Wikipedia che o sa enter? fai sta pensando paga a Evolution está subindo el panel Eu não consigo ativar o chaco Você está fazendo isso? Deu a assurda? Deu a assurda? Ok Deu a assurda? Deu a assurda? Deu a assurda? Deu a assurda? o puto de chabalho de chabalho do dia que todos era tudo o que é isso o que é isso o que é isso deixa eu pegar aqui os balas ok não mas não sei nada só tem duas só tem três e três tápica então deixa eu pegar essas balas tudo eu não eu nem sei as balas não quer eu falar também deixa eu pegar 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 tá E aí Até o cardempo não fala Alô Eu falava, está aqui? Sim Eu falava Ah, sim, agora sim Agora sim Estamos já a ver a light Tá, tá, tá Não entendo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A light Tchau, a gente tem que se abraça Tchau, a gente tem que se abraça Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mamãe, eu vou te ver, a minha cara Mamãe, eu vou te ver, a minha cara Tchau 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 Tem que pegar espalhas, meu bom Tchau 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 Joga bem Tchau Tchau Eu tive uma espada Tchau Zaca Zaca Calma 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 vai 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 go daaa opa eu também não tinha vida tá bom tá bom que isso eu vou ter que me morrer é só 1 hora, 1 hora, 1 dia rodou vou comprar um braço olha ele tem mais a força e faça-se, deixa eu não dar um braço olá-se, 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 olá-se olá-se E vamos ver que... Hummm... Você está em casa... Pera... 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 Né? Vai pegar a boca até um vaso... Pera... 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 Tem que parar Pera... Pera... Tem que parar... Tem que parar de ele... Vai me roubar... Me gira? Eu não amei... O dai... Pera... Mã... Você vai ver que não você vai ames atingir O que é isso? O que é que você vai fazer? Agora... O que você vai fazer? Mãe... Tem um cara... Tem um cara... Tem um cara... Mãe, você vai... É um cara... É um cara... Ok! Olha, fica com a bomba! Isso é humano! Mas está melhor! Vai fugir! Está mal viado! Vem, vem, vem! Vem comigo! Vem, vem! Vem, vem! Não vai fugir! Vem, vem! Estou meio, vem! Não vai fugir! Vem, não vai fugir! Não vai fugir! Não vai fugir! Vem! Atenção O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Bíjorda! 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 Marfão, meu caracolico! Achei! Ficou com 2 zidas! Bíjorda! Achei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou embora Eu estou com a pega, mãe Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Peraí. Peraí, japonês! Peraí, japonês! Qual é a definição de ressaltar isso? Qual é a definição de ressaltar isso? Desjogou nada! Desjogou nada! Ah tá! Desculpa! A gente viu que eu não tentava ir, eu fui ao meu lado. Eu fui a um sítio. Para quem? Para um sítio. E aí, a puta, tu vai ver o site, a mim, mano. Mas tu vai ver o site, não sei se é que tu vai estar a ouvir. Pode ouvir a live, mané, não sou bom.